Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio, professor de português, e nós estamos juntos para mais um Resolução de Questões. Bem, na videoaula de hoje nós vamos resolver uma questão da ESA, da Escola de Sargentos, das armas, escola que pertence ao Exército Brasileiro. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Essa é uma questão, então, que tem a sua dificuldade no seguinte quesito, você vai ter que olhar para cada palavra, não tem jeito, tem que olhar para cada palavra e ver, porque cada uma dessas palavras recebe acentuação gráfica. Parabéns, olha só, a sílaba tônica é o bens. Então, por que que essa palavra recebe acento? Porque ela é uma oxítona, ou seja, a sílaba tônica é a última, oxítona terminada em ens. Tá lá na regra, hein? Regra das oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, recebem acento gráfico, as outras não. Então, o que que eu tenho que fazer? Se isso aqui, isso aqui era para aparecer um O, mas tudo bem. Se a palavra parabéns é uma oxítona, a palavra ao lado também tem de ser. Sem saber regra, eu já eliminaria essa, por quê? Porque, olha só, a sílaba tônica aqui não é a última, é a penúltima. Então, sem saber regra, eu não poderia nem chutar a letra A, mas vamos analisar. álbums. Por que que a palavra álbums recebe acento? Olha só, é uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, ou a segunda, né, de trás pra frente, e termina em uns, né? Paroxítonas terminadas em R, X, N, L, P, S, os, I, uns, essas todas recebem acento gráfico, né? Então, aqui eu tenho uma paroxítona e a palavra parabéns era uma oxítona, então não serve essa. Na letra B, então já vou riscar aqui, na letra B, exército, olha só, exército, né? A sílaba tônica é a antepenúltima, ou a terceira, de trás pra frente. Então, essa I é uma proparoxítona. O que que eu tenho que fazer? Analisar a palavra joque e perceber se ela é proparoxítona ou não. Então, vamos lá, jo-quei. Não é jo-que-i, não existe isso, é jo-quei. Então, percebam que, nesse caso, nós temos uma paroxítona acentuada porque termina em ditongo, né? Esse I é um ditongo. Como o exército é uma proparoxítona, essa também é uma alternativa que nós não vamos marcar, ok? Letra C, hífen. Hífen, percebam, olha, paroxítona terminada em N. Também é uma oxítona terminada em N. Então, não são acentuadas pela mesma regra. Atenção, uma dica para as paroxítonas. As paroxítonas, elas não serão acentuadas quando terminarem em A, E, O, N, ENS e AN. Elas não serão acentuadas quando terminarem em A, E, O, N, ENS, AN, ok? Isso pode ajudar, já que são muitas as regras das paroxítonas, se você decora aquelas que não recebem acento, todas as outras que não terminam em A, E, O, N, ENS, AN, todas as outras recebem acento, tá? Por exemplo, táxi, paroxítona terminada em I. Bíceps, paroxítona terminada em PS. E assim por diante. Então, a letra C também não serve para nós. Letra D. Vou riscar aqui a letra C. Letra D é a resposta, vou deixar para o final. Letra E, lápis. Por que lápis recebe acento? Paroxítona terminada em IS. E país? Por que recebe acento? Às vezes o candidato desatento, ele vai marcar a letra E, achando que, ó, terminou em IS, terminou em IS, deve ser por isso que recebe acento. Não é isso, tá, gente? Olha só, país é uma oxítona. Aí você vai dizer, ué, mas professor, você acabou de dizer que as oxítonas são acentuadas somente quando terminam em A, E, O, N, ENS. Então, como é que país recebe acento? Uma regra especial, calma. São as vogais tônicas de Ato, I e U, quando sozinhas em sílaba, ou acompanhadas de S, que é o caso aí da palavra país, tá? Lembrando que Ato é um encontro de vogais em sílabas diferentes. O A com o I se encontram, estão em sílabas diferentes, pá, is. E esse IS é a sílaba tônica, por isso a acentuação gráfica justifica-se. Vamos entender, então, não serve a letra E, vamos entender por que a resposta é a letra D de dado. Chapéu é uma oxítona. Você vai dizer mais uma, professor? É, essa é uma outra regra especial. Os ditongos abertos são acentuados em oxítonas e monossílabos tônicos, ok? Vou repetir, os ditongos abertos são acentuados em monossílabos tônicos e oxítonos. São os seguintes, L, EI e OI. Então, olha aí. Chapéu. Chapéu é acentuado, né? Porque é o ditongo aberto, L, em uma oxítona. E herói? Herói é acentuado porque é um ditongo aberto em uma oxítona. Beleza? Um cuidado apenas com o acordo ortográfico, as paroxítonas que têm esses ditongos abertos não recebem mais acento. Então, jiboia, ideia, heróico. Por exemplo, herói recebe acento, mas heróico, não. Ok? Então, vale a pena ter essas regras de acentuação na cabeça. Essa foi uma questão, então, da ESA, de 2016. Vale lembrar que quem quer concursos militares, seja de nível médio ou nível superior, tem de saber regras de acentuação gráfica. Tá? É um conteúdo que sempre cai. Beleza? Bem, dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube, nos comentários do Instagram, pode entrar em contato comigo pelo arroba prof.juliamanuel. Ok? Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual e tchau!